Item 15, processo 48.538.70-2013-59 Recurso administrativo interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços S.A. em faixa de decisão comunicada por meio do ofício 134 de 2014 emitido pela SRC que indeferiu a cobrança do imposto de circulação de mercadorias e serviços não realizada entre janeiro e outubro de 2012 sobre o consumo de energia elétrica da subclasse residencial baixa renda Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral A lei 10.438 de 2002, na redação dada pela lei 12.212 de 2010 estabeleceu os critérios para a classificação de unidades consumidoras na subclasse residencial baixa renda e os percentuais de descontos aplicáveis a essas unidades Tais critérios foram regulados pela ANEL por meio da resolução 407 de 2010 e posteriormente incorporado pela resolução normativa 414 também de 2010 O decreto 7.583 de 2011, que regulamenta a aplicação da tarifa social de energia elétrica de que trata a lei 12.212, estabelece as diretrizes e os limites para o custeio da aplicação da tarifa social A resolução normativa 472 de 2012 definiu a metodologia para apurar a diferença mensal de receita e o montante de recurso a ser repassado a cada distribuidora para custear a diferença na aplicação da tarifa social ou seja, a tarifa que deveria ser paga, a aplicação do desconto Então seria o déficit que a distribuidora faria jus a receber e que lhe é repassado Mas do consumidor é cobrado, de acordo com a política pública, o valor a menor E a Electro, por meio das correspondências nº 242, de 12 de dezembro de 2012, 29 de 20 de janeiro de 2013 apresentou o procedimento que adotaria para apurar e cobrar o ICMS dos consumidores beneficiados então pela tarifa social de energia elétrica Alegadamente, atendendo a orientação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a CFA de São Paulo A ASFF, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL por intermédio de ofícios, o de nº 83, de 7 de fevereiro de 2013 e o de nº 270, de 14 de março de 2013 informou a Electro sua contrariedade com a cobrança de ICMS sobre a parcela de subvenção recebida pela distribuidora para compensar os descontos concedidos aos consumidores da subclass baixa renda A fiscalização da ANEL, todavia, ponderou que a matéria se encontrava na competência das Secretarias Estaduais de Fazenda das Unidades da Federação e recomendou estrito observância à legislação tributária aplicável A ASFF adicionou que não haveria possibilidade de repasse retroativo do ônus tributário eventualmente não cobrado dos consumidores da subclass baixa renda Inconformado, a Electro, pela correspondência 78 de abril de 2013 solicitou manifestação da extinta Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais, a SRC quanto à possibilidade de cobrança retroativa em até seis parcelas dos valores de ICMS não cobrados dos consumidores da subclass residencial baixa renda A extinta SRC, por meio do ofício 134, de 6 de junho de 2013 esclareceu à distribuidora que a situação se caracterizava como faturamento incorreto nos termos do artigo 113 da Resolução Normativa 414 e que, portanto, a eventual necessidade de cobrança retroativa deveria observar as disposições contidas nessa resolução E esses senhores diretores, é o ponto crucial aqui da controvérsia A Electro identificou que não estava cobrando de maneira adequada o ICMS e que almeja refaturar e a área técnica da ANEL, a regulação da comercialização entende que o assunto já está normatizado trata-se de faturamento incorreto e que a Resolução 414 tem os ditames de como proceder com faturamento incorreto Ainda inconformada, a Electro, mediante a correspondência 112 apresentou recurso administrativo contra o ofício da SRC que manteve a decisão no ofício 134 e encaminhou os autos para decisão superior por esta diretoria colegiada pela nota técnica nº 20 de 2013 Em 21 de outubro de 2013, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria e a concessionária, por intermédio da correspondência 141 de 13 de agosto de 2013 reiterou o pedido formulado no recurso administrativo ao relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Thiago Bigge, representante da Electro Falando um pouquinho sobre o histórico repetindo um pouquinho o histórico Em janeiro de 2012, as distribuidoras passaram a receber o recurso da CDE relacionado ao desconto tarifário para o baixa renda A Secretaria da Fazenda de São Paulo decidiu que qualquer cobrança de valores que onerasse o preço final da energia elétrica aos consumidores deveria ser oferecido à tributação A Electro apresentou para a SFF e para a SRC os procedimentos que adotaria para cobrar esses valores de ICMS em função desse subsídio do residencial baixa renda A SFF respondeu a ser um assunto de natureza fiscal a ser discutido junto com a Secretaria da Fazenda e entendeu não haver ferramentas hábeis para proceder à cobrança dos clientes A SRC, por outro lado, disse que estava caracterizado como faturamento incorreto o que seria a responsabilidade da distribuidora e limitou a cobrança retroativa ao período de três faturamentos anteriores Alguns fatos aqui que nós entendemos é que não decorre de erro de faturamento da distribuidora porque essa não possuía meios, elementos e premissas necessárias para fazer a cobrança no momento que ela foi instituída Trata-se de atendimento à legislação federal e às normas da agência quanto à aplicação de tarifa de usuário de baixa renda e recolhimento de subsídio via CDE combinado com atendimento à legislação tributária Nós entendemos que apesar do repúdio da ANEL com relação à incidência desse ICMS nós estamos atendendo à legislação tributária pela distribuidora o que é compulsório Ao ter que pagar o ICMS para o Estado e não poder cobrar dos clientes nós entendemos que há um desequilíbrio econômico-financeiro para a distribuidora O fato gerador do tributo é o recebimento da subvenção e não faturamento que gera uma problemática maior pois depende da homologação da ANEL em momento posterior ao faturamento O repasse do ICMS ocorre quando já extinta a relação jurídica tributária A Secretaria da Fazenda de São Paulo ressalta que o repasse não tem natureza tributária não sendo disciplinada pela legislação do imposto Eles dizem que trata-se de matéria da ordem administrativa financeira Nosso entendimento, nesse caso, é que se trata de uma natureza tarifária e não tributária pois se relaciona com o equilíbrio econômico-financeiro da concessão A disciplina do repasse é da competência da ANEL pois seu exercício condiciona a autorização expressa dessa agência Nós entendemos também que não cabe à distribuidora o repasse segundo critério subjetivo sem autorização dessa agência o qual todavia afeta o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora Por esse motivo, nós entendemos que seria necessário o repasse desse ICMS retroativo desde que ele começou a ser pago Então, aqui nós explicamos brevemente a problemática da questão da diferença do tempo Então, o mês zero que nós chamamos em que eu tenho o valor subvencionado para o cliente não é o mês em que eu consigo aplicar o ICMS para ele Eu preciso aguardar ainda o mês seguinte a parcela homologada em espécie isso falando de como era feito na época do que seria pago com recursos da CDE e no mês dois no mês M mais dois, na verdade, que a gente chama seria o momento em que eu conseguiria atribuir ao cliente que teve o subsídio o ICMS que foi pago pela distribuidora Além disso, também trouxe a resposta da consulta que fizemos à Secretaria da Fazenda em que eles ressaltam que qualquer cobrança de valores que onere o preço final da energia elétrica aos consumidores deverá ser oferecida à tributação do ICMS pois integra a base de cálculo do imposto conforme disposto no sub-item 5.1 da presente resposta inclusive na hipótese de repasse de custos relativos a tributos aos consumidores pretendida pela consulente Mais uma informação que eu acho importante compartilhar com os senhores é que a nossa interpretação do artigo 113 da resolução 414 remete ao faturamento que se encontra sob gestão da distribuidora No caso do ICMS incidente sobre as subvenções de baixa renda nós entendemos, depois de consulta com a Cefaz que foi respondida meses depois nós recebemos a resposta do Fisco informando sobre a incidência do imposto e recolhemos prontamente o repasse fazendo ônus para o consumidor final, não cumulativamente O fato da Electro não ter cobrado isso antecipadamente foi um ato de prudência da companhia pelo fato de nós não termos uma resposta formal da Secretaria da Fazenda na época que regulasse esse tipo de repasse esse tipo de cobrança na verdade e nossa preocupação era de colocar o imposto para os consumidores e depois ter que fazer qualquer tipo de devolução então nós entendemos que foi um ato de prudência da companhia entendemos que esses valores deveriam ser considerados desde o início do pagamento desse ICMS é isso Procuradoria A Procuradoria não examinou esse caso aqui específico da Electro mas a gente exarou um parecer solicitado pela SRC que foi o 500 de 2014 tratando dessa sistemática do ICMS sobre a subvenção econômica Nesse parecer, na primeira parte a gente coloca claramente a nossa posição pela ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre essa subvenção Essa matéria parcialmente objeto de uma adim no Supremo que diz respeito apenas a cobrança da subvenção de baixa renda que é uma adim em relação a uma lei do Estado da Bahia e mais recentemente a adim 5101 que diz respeito a essas subvenções em geral do Estado de Pernambuco e nessa adim 5101 a Advocacia Geral da União opinou pela inconstitucionalidade dessa cobrança de ICMS mas de qualquer forma a gente vai ter que aguardar aí o resultado dessas discussões no Supremo porque se nós temos a convicção de que de fato não é cabível essa cobrança do ICMS na sequência a gente reconhece que de fato enquanto as leis estiverem vigentes é necessário se dar a repercussão tarifária dessa cobrança do ICMS ainda que seja uma cobrança ilegal a nossa limitação aqui é que a gente entende que essa retenção de essa cobrança do ICMS sob a subvenção não pode voltar para o processo tarifário como um custo a ser cobrado de todos os consumidores inclusive aqueles que não são beneficiados e sim se efetivada essa cobrança tem que ser exclusivamente sobre individualmente aqueles consumidores que se beneficiaram da redução tarifária e aí nesse sentido em relação ao pedido retroativo a gente invocou a aplicação do artigo 113 inciso 1º da resolução 414 que limita em 3 faturamentos essa cobrança de ciclos anteriores então essencialmente foram essas as considerações que a procuradoria fez no parecer 500 quanto essa sistemática da cobrança do ICMS sob a subvenção trata-se então do exame do recurso administrativo interposto pela ELECTRO contra a decisão da extinta SRC tomada por meio de ofício de número 134 que indeferiu a cobrança de ICMS não realizada de janeiro e outubro de 2012 sobre o consumo de energia elétrica da subclassia excedencial baixa renda no recurso administrativo a recorrente requereu a autorização expressa da ANEL quanto ao repasse dos seus custos financeiros do ICMS suportados pela distribuidora e referentes ao recebimento de CDE e que tal autorização contemple o repasse do custo do ICMS já pago pelo ELECTRO devidamente atualizado para a recomposição financeira dos valores já que não se trata de hipótese ordinária de faturamento incorreto conforme acima aduzido mas sim um pleito junto à agência para a autorização de tal repasse cuja natureza é exclusivamente financeira como informado pela SRC na nota técnica número 20 de 2013 com a metodologia definida na resolução normativa 472 de 2012 a ELECTRO recebeu a título de subvenção econômica destinada a contrapor os descontos concedidos aos consumidores da subclassia excedencial baixa renda montante de CDE que correspondeu à diferença entre o valor total de DMR e o correspondente a 1% da receita econômica até 2012 e entre o valor total de DMR e a correspondente a 0,5% da receita econômica a partir de agosto de 2012 como a subvenção da CDE recebida não se atrelava ao desconto concedido a cada consumidor individualmente a distribuidora teve dúvidas sobre como cobrar dos consumidores dessa subclasse o ICMS sobre a subvenção recebida a já vista não conseguia identificar a responsabilidade de cada consumidor ainda conforme a nota técnica a distribuidora solicitou esclarecimentos a Cefaz de São Paulo sobre como proceder a cobrança aos consumidores do ICMS relativamente à subvenção recebida assim entre janeiro e outubro de 2012 a concessionária não repassou aos consumidores da subclasse residencial baixa renda o ônus do ICMS incidente sobre a subvenção a ANEL em diversas oportunidades já se manifestara já manifestara entendimento no sentido da não incidência do ICMS sobre a subvenção econômica criada pela lei 10.438 de 2012 dentre elas destaca-se a nota informativa publicada pela SFF em junho de 2004 e o ofício circular 2.218 de 2005 nos quais foi destacado que a subvenção econômica caracterizava indenização para manter o equilíbrio econômico-financeiro direto direito assegurado às concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica dessa maneira a subvenção não deve ser considerada como diferença de preço sobre o qual incidiria o ICMS esse entendimento da ANEL o ICMS nos termos do artigo 2º da lei complementar 87 de 96 incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e se baseia no cálculo do valor da respectiva operação sem previsão de incidência de ICMS sobre recebimento de indenização ou subvenção quanto à sistemática de incidência do tributo registra-se que as distribuidoras são os contribuintes de direito do ICMS ou seja são as responsáveis legais pelo recolhimento do imposto já os consumidores são os denominados contribuintes de fato ou seja os que suportam o ônus financeiro do tributo essa situação existência de um contribuinte de direito e outro de fato é conhecida como repercussão transferência ou repasse jurídico direto do tributo caracterizando-se como situação em que respeita a materialização do repasse econômico indireto do ônus financeiro do tributo no denominado fato gerador com efeito no caso dos impostos ditos indiretos exatamente este no caso do ICMS a arquitetura formal do imposto ou seja seu caráter plurifásico permite a transferência ou repasse jurídico e econômico do tributo os impostos indiretos são criados para repercutir e organizados juridicamente para assegurar a transferência do ônus fiscal mediante cadeia de débito e crédito observa-se todavia que a repercussão transferência ou repasse jurídico do encargo financeiro de um tributo exige que o respectivo fato gerador envolva uma dualidade de sujeitos seu fato gerador seja uma operação e ainda que o repasse se realize no âmbito ou seja no momento no limite e intensidade da operação mediante a integração à base de cálculo do imposto ou seja o valor da operação no caso a tarifa do montante do próprio imposto exatamente nesse sentido destaca-se o parecer 500 de 11 de dezembro de 2014 emitido pela procuradoria federal da ANEL no qual transcrevo alguns trechos que são semelhantes ao que o procurador destacou na sessão então aqui a gente repercute algum texto só vou ler aqui a parte final que diz o limite temporal para repasse do encargo financeiro a procuradoria pondera que o repasse do custo ICMS por fora das tarifas é a regra posta e que a cobrança do ICMS sobre a subvenção econômica apesar de legal está sendo realizada pelos estados esse apesar de legal é uma interpretação que não cabe a ANEL fazer este julgamento o poder judiciário está tramitando a ação a gente entende que é indevido e para aí concluir a procuradoria que para tanto não é necessária a decisão da agência bastando a inserção pura e simples na tarifa do consumidor final e continua a procuradoria que caso a concessionária ou o permissionário não tenha agido nesse sentido deve-se aplicar então o artigo 113 inciso 1 da resolução 414 que trata de faturamento incorreto com responsabilidade por responsabilidade da concessionária aqui também é o cerne da questão em discussão a procuradoria entende que o que não foi cobrado deve ser enquadrado no inciso 1 artigo 103 da resolução 414 coincidente com o também entendimento da superintendência de regulação da comercialização então conclui a procuradoria que o dispositivo ou seja a resolução 414 determina que no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento a empresa deve providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas limitando-se aos últimos três ciclos do faturamento e o pleito da COEL se é justamente demover esses três ciclos de faturamento verifica-se senhores diretores que do ponto de vista regulatório as distribuidoras já dispõem de autorização expressa da ANEL para realizar o repasse do ônus financeiro relativo ao ICMS e aos respectivos consumidores com efeito os contratos de concessão refletem a natureza indireta da repercussão econômica do tributo quando descrevem na regra de reajuste tarifário e colocam o ICMS por fora da tarifa autorizando pois seu repasse aos consumidores finais ocorre que nos termos do parágrafo primeiro do artigo 119 da resolução 414 de 2010 os tributos que incidem sobre a operação de fornecimento de energia elétrica caso do ICMS devem constar da própria fatura de energia elétrica no momento de seu faturamento acresce-se que o artigo 113 da mesma resolução normativa fixa que no caso de faturamento incorreto por responsabilidade distribuidora a cobrança retorativa é limitada aos últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao vigente como destacado na nota técnica número 20 de 2013 o comando normativo se refere a faturamento a menor ou ausência de faturamento sem todavia cogitar a respectiva causa julga-se pois que eventuais dúvidas relacionadas a incidência ou não de tributos e a forma de repasse do ônus aos consumidores se encontra então abrangida pela norma já editada e que foi objeto de audiência pública razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso da elétrica a partir de tais argumentos do que consta no processo 48500 003870 2013 dígito 59 voto por conhecendo o recurso administrativo interposto pela Eletro em face do ofício 134 e no mérito negar-lhe provimento para indeferir o pedido de repasse aos consumidores do ônus financeiro incorrido pela distribuidora com o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço que ultrapassa o limite dos últimos três ciclos de faturamento conforme texto fixado no artigo 113 da resolução normativa 414 de 2010 antes de concluir aqui eu só queria pontuar abordar três pontos da sustentação oral o primeiro é que diz que ao ter que pagar o ICMS ao Estado e não poder cobrar de seus clientes então surge um desequilíbrio econômico-financeiro da distribuidora a gente observa que a concessionária não estava impedida de repassar o ônus financeiro aos consumidores e eu pontuo aqui que várias outras concessionárias são 60 outras 62 concessionárias existentes nos países já o fazem e já já adotam essa prática há muito tempo sem qualquer restrição da agência outro ponto é que o fato gerador do tributo é o recebimento da subvenção e não o faturamento pois depende da homologação da ANEL em momento posterior ao faturamento que pontua a ELECTR só que de acordo com a lei complementar 87 de 96 o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias não o recebimento da subvenção e a base de cálculo é o valor da operação ou seja o preço cobrado do consumidor e a diferença de preço no entendimento dos estados que recebido via subvenção e só para concluir o ponto que o representante ELECTR coloca que somente após dois meses do mesmo faturamento original a distribuidora consegue identificar o efeito da subvenção para cada unidade consumidora e consequentemente cobrar a participação de cada cliente no valor do ICMS sobre a subvenção a gente pontua que a concessionária conhece a sua tarifa residencial e que a parcela homologada via tarifa ela é estabelecida no momento da revisão do reajuste tarifário e que portanto o valor da subvenção pode ser muito bem calculado naquele momento por diferença mera diferença então não há necessidade de se aguardar esse período todo seriam esses esclarecimentos Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Proclamo a decisão da diretoria pela aprovação do dispositivo conforme lido pelo diretor relator Próximo item